No último episódio de DragonBlock C, eu já tava meio forte né, só que o problema é que eu não tinha muito TP Mas agora eu encontrei uma forma de facilitar tudo, e aí, quer descobrir qual é essa forma? Então assista o vídeo até o final Fala aí galera, tudo beleza? O que eu falo é o que lindo e o bom galera, essa vez eu tô vendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera, mais um vídeo de DragonBlock C, e sim galera, mano, a gente tá muito mais forte É, e galera, o que que a gente vai fazer nesse episódio? Galera, eu descobri uma fonte de TP infinito, sim Você, primeiro né, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no servidor Vim no teleporte da Bulma e selecionar a missão 13, no caso aqui ela não tá aparecendo porque eu tô nela Nessa missão, você vai ter que derrotar o Genil no corpo do Goku Nada tão difícil assim E bom Essa missão, eu acho que é a única do jogo que dá pra você ficar repetindo várias e várias vezes Mano, como vocês tão vendo aí, meu Kaioken, ele já vai até o vezes 50 É, muito poder pra um único player galera Mano, eu vou dar um complete E mano, eu não vou parar de me destransformar, eu vou tentar manter nessa forma de Kaioken vezes 50 Pelo máximo tempo que eu conseguir, tá? Galera, mano, aqui é uma forma de XP, pra vocês tem ideia? Meu Kaioken já tá nível 5, minha superforma também tá alta Só que eu queria, mano, é conseguir o SuperSanatinho 2 Porque eu acho que é uma forma que, sei lá, mano Se destaca mais do que as outras, entenderam? Opa Morreu Aí agora, eu aguardo ele matar Não, deixa ele matar, é claro Mano, esse cara que eu tenho no SuperSanatinho 2, caiu quem? Era pra ele tá dando muito mais erro no que eu Porém, eu acho que ainda tá um pouco mais forte que ele, então Ah, eu não acredito, eu acho que eu esqueci de pedir a missão É, eu, exato, eu esqueci de pedir a missão Ai, caramba Tá, vamos lá então Vamos tentar conseguir 200 mil de TP, galera Por que 200 mil? Porque é o que falta pra eu conseguir Melhorar o Kaioken pro nível 5 Que, mano, é sério O Kaioken nível 5 é a coisa mais difícil se conseguir Imagina pra conseguir nível 10 É, galera Tem muita missão difícil aqui no jogo Mas com o Kaioken fica um pouco mais fácil Beleza Aqui, dá um complete A gente já pega o Kaioken de novo Agora eu vou correr de B Desce porrada nele Ai, ai, ai Ai Não, mataram Ai, esse Spider roubou minha kill, hein, Spider Ai, cara Mano, tem muito player aqui, olha Desolveram todo mundo vindo aqui Pronto Ai, caraca, galera Que som alto Mano Perdoem por eu tava falando baixo aí Tá, que agora que eu percebi com o microfone É nem o microfone, né Que tava meio afastado aqui E, bom, mano Vamos ver Vamos lá Morreu Morreu Vamos lá Eu preciso só de 200 mil Pronto Uh Galera Agora A gente vai conseguir Pelo que eu estudei aqui do mod É agora que a gente desbloqueia Nosso querido Kaioken de 100, galera Sim E, mano Pra quem não viu meu último vídeo aí Vai lá ver, mano Porque lá eu ensino como fazer a fusão Tudo certinho Detalhe por detalhe E eu também ensino Né Eu não vou dar spoiler Se você quiser saber Você vai lá no vídeo E, mano Olha que poder Mano É muito poder Ele é sério Eu não tô brincando Cara Eu acho que eu dou conta De matar esse Goku Em alguns hits É Poucos hits agora Mano Que coisa bizarra O Kaioken aqui Ele é muito poderoso Eu juro pra vocês Que eu não sabia Que o Kaioken era tão poderoso assim E eu esqueci de pedir a quest Tá Mano Olha o quantia De semente de Deus Que eu tenho Eu tenho muita semente Isso porque eu ainda dei algumas coisas Pro meu amigo Master Games Mano Na verdade Não é nem Master Games Mas é Master só Mas, mano Isso não vem ao caso agora Mano Vocês tão vendo Que realmente funciona Essa farm Porque tipo Cara Olha isso Mano Olha a quantidade de TP Que a gente consegue Mano Tipo Ele é bem rápido Não demora muito Aí, ó A gente pode vir Eu acho que agora A gente consegue fazer Algumas outras quests Galera Que antes Era um meio hardcore E pra mim Então Pra mim Vai ser uma coisa boa Tá E cara Eu vou conseguir fazer Aquela missãozinha Do céu De ganhar destreza Muito fácil E assim Eu vou ficar Muito mais forte É, galera Mano Isso daqui é uma farm Muito boa Sério Uma farm muito boa E galera Lembrando, mano Venham jogar aí Comigo aqui no servidor Pra vocês terem uma ideia Não tem tanta gente Jogando e tal Eu queria muito Que entrasse mais pessoas Pra jogar todo mundo junto Sacou? Vai ser muito da hora Mano, só imagina Que massa, velho Geral aqui Jogando junto, velho Né? Muito da hora, galera Então entra aí, mano Vamos jogar todo mundo junto Aqui E mano Não é difícil Ficar forte no servidor, tá? Eles até Deixam um pouco mais fácil Pra ninguém enjoar Ou ninguém ficar bravo Pode às vezes acontecer Alguns bugs, tá? Já aconteceu alguns comigo E eu vou falar pra vocês Que os bugs aqui A maioria São bugs que eles estão Tentando resolver Eles estão então Tipo Sempre tentando melhorar O servidor Então, mano Vem aqui jogar comigo E com outros youtubers Também Que jogam aqui Ok Mano Vamos ver então Se a gente consegue Juntar uma boa quantidade De TP, galera Porque o que que eu quero fazer? Eu quero comprar Meu Super Saiyajin 2 É óbvio, hein? Mano No próximo episódio Se eu conseguir fazer O que eu quero Eu vou ter Meu Super Saiyajin 2 E Além disso Eu vou estar Muito mais forte Porque imagina Super Saiyajin 2 Multiplicado Com o Kaioken Mano Eu vou dar quase 50 mil de dano Se eu não der ainda 50 mil de dano 50 mil de dano E Caraca Roubou meu Tolkien Safado Beleza Pronto A gente come aqui Vamos lá Mate nele Beleza, mano Não é tão difícil assim Ganhar TP aqui Na verdade Não é nem difícil Véi Só uma dica, galera Ao invés de vocês Focarem tanto no Super Saiyajin Na Super Forma Tentem focar também Um pouco no Kaioken Porque muita gente Começa a focar só nisso No Kaioken Super Far Esquece o Kaioken Kaioken, mano Também ajuda demais Vocês estão vendo aqui No meu vídeo Que ele Se eu não me engano É até mais forte Do que o Super Saiyajin Não é tão Uma tipo Diferença tão grande Porém A diferença É uma diferença Né, velho Querendo ou não Faz uma diferencinha assim Tá Pra você aí Que tá começando Isso daqui vai te ajudar demais Se vocês tem ideia Eu tenho 360 mil de TP Ha Muito Mano Muito TP É Mano É, galera A gente tá muito forte Só que isso daqui Vai ser meio exaustivo Né Mas Sem muita enrolação Vamos nessa